Beleza, galera? Hoje é dia 1º de junho de 2019 e hoje eu gostaria de falar um pouco a respeito da Terra Plana. Essa última semana deu um bafafá danado, depois que o Olavo de Cavalho publicou no Facebook dele a respeito. E aí, todo mundo acusando ele de ser Terra Planície e tal, e vem aquela famosa acusação, dizendo que a Bíblia diz que a Terra é plana. E aí, eu queria falar um pouquinho a respeito disso e mostrar pra vocês que isso é uma lorota, isso é uma mentira. A Bíblia diz, inclusive, que a Terra é redonda. Esse pessoal que fala que a Bíblia diz que a Terra é plana, eles alegam que a Bíblia diz os quatro cantos da Terra, como se, então, se a Terra fosse um quadrado ou se a Terra fosse plana, e aí falam sobre os quatro cantos. Onde está escrito isso? Lá em Isaías, capítulo 11, versículo 12. Percebam lá o que está dizendo lá. E durante a Bíblia você vai ter mais alguns versículos falando a respeito dos quatro cantos da Terra. Esses quatro cantos da Terra, ele representa, ou esses quatro confins da Terra, ele representa o norte, sul, leste, oeste. Os quatro pontos cardeais. É isso que quer dizer aqui. E agora eu peço aí, se você tiver com sua Bíblia e quiser conferir, acompanha aí no capítulo 40, também diz aí, versículo 22. Veja o que vai dizer lá. Lembrando que Isaías foi escrito por volta de 700 anos antes de Cristo e não tinha a tecnologia que nós temos hoje. Então você percebe que o profeta já estava falando sobre a redondeza da Terra. Ele já estava dizendo que a Terra é esférica. E isso acaba com aquele discurso das pessoas que tentam falar que a Bíblia está errada, que a Bíblia e ciência não se combinam. Inclusive, nessa última semana, um cientista brasileiro aí, o Marcelo Glazer, se eu não estou enganado o nome dele, recebeu um prêmio lá em Nova York, considerado o Nobel da Espiritualidade. Por que ele recebeu esse prêmio? Ele é um físico, ele é, eu ia falar astrólogo, lembrei da acusação que fazem do controlado de Carvalho. Mas ele é astrônomo e físico. E ele foi, ele recebeu esse prêmio porque ele justamente é uma das pessoas que falam que ciência e religião não precisam estar tão afastadas assim. Eu confesso que eu não acompanho o trabalho, nunca acompanhei o trabalho do Marcelo Glazer e por isso eu não vou falar a respeito dele. Mas hoje em dia uma coisa que me deixa muito preocupado é se, tudo bem, as pessoas tentam deixar ciência num canto, religião no outro, colocando uma extremidade entre ambos. Só que acontecem algumas coisas complicadas aí. Por exemplo, a teoria evolucionista teísta, que é uma teoria que tentou aproximá-los, mas é uma teoria bem complicada que se você não estiver atento você acaba caindo no engodo dela. Vou dar um exemplo dessa teoria. Eles querem dizer que você tem que interpretar a Bíblia juntamente com a ciência. E aí, um dos exemplos, eles pegam e dizem o seguinte, que Gênesis, quando Deus diz que construiu a terra em seis dias e descansou no sétimo, eles falam o seguinte, falam assim, não, tudo bem, Deus construiu, mas esses seis dias não são literais. Esses seis dias duraram bilhões de anos. Então eles tentam fazer uma interpretação assim, meio relativizando as questões bíblicas. Só que eu não tenho dúvida que foi criado, que os seis dias ditos lá em Gênesis são literais. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. E se você quiser alguma confirmação científica a respeito disso, eu aconselho que você procure, eu vou deixar aí, vou ver se eu acho algum vídeo dele, deixo aqui na descrição, do cientista brasileiro também chamado Adalto Lourenço. Ele tem um livro falando só a respeito de Gênesis 1 e 2, falando da criação. Ele também tem outro livro falando a respeito do universo, como foi criado. As hipóteses científicas. E é muito interessante esse cientista falando aí a respeito de determinadas, da maioria das coisas que nos deixam confuso a respeito da ciência e religião. Inclusive ele fala a respeito de teoria evolucionista contra as teorias criacionistas. Ele bota uma de um lado, teoria evolucionista de um lado, e teoria criacionista do outro. E tem vários vídeos dele na internet. São vídeos longos, são palestras longas, mas eu aconselho você a assistir porque é muito interessante. Dentro da teoria criacionista, ele vai explicar a respeito da teoria criacionista bíblica, a criacionista religiosa e o criacionismo científico. É uma coisa, é diferente da outra. E é bem interessante. Ele fala que a teoria evolucionista praticamente já está descartada. É muito mais confiável cientificamente você acreditar na teoria criacionista. Mas aí tem as especificações dentro dela. Então, é uma coisa que me preocupa um pouco. Essa, como eu falei, essa teologia, essa evolução teísta, que acaba querendo aproximar a ciência da religião, mas fazendo algumas interpretações equivocadas a respeito disso. Então, comentário a respeito disso tudo. Forte abraço e até a próxima.